Bom dia meu povo Bora ali na feira Vou levar vocês Vou levar vocês comigo Tá bom? Bora caminhar, tá todo mundo aí sossegado Vamos pra feira Comprar banana Comprar banana Essa burra tem tanta lombada Não é? Olha, parece forte na burra Comprar banana Comprar banana Comprar banana O que é isso? Eu gosto dela e tenho medo que ela vir lá. Você se cortou na melancia? Eu? É? Você se cortou na melancia? Bora meu, bora lá com maçã e goiaba. Vamos! Eita, sexta-feira, no final de semana, bebendo, logo cedo. Fala mamãe, põe no peixe, viu mamãe? Pra saber o negócio lá. Só isso mãe, quer ver uma pratinha queronica? Obrigado, viu moço? O louco, é oito! Outro pacote aí, vamos aí, pode gravar, pode gravar. Eu não fico em nada. Acabou, amigão! Pega a mamãe, aí meu, quatro e meio, tá na mamãe, vamos aí Mano, vender barato hoje, é barato, é doce a flor Vela cia de Goiás, vela cia de Goiás, é cinco pedaços Encosta na lojinha da melança, é cinco pedaços Pega abacaxi do garoto, abacaxi Ajuda, Zé Mano, vender barato hoje, é barato, é doce a fruta Ó, pra combinar, cheio da coelha Aqui Vem a mamãe, cara Vai laranja, boa, bichinho, cara Eu quero esse Você conhece uma vergonha chamada chicória? Não tem aqui não, né? O pessoal fala no canal que isso aqui é chicória Isso é escarola Palavra do feirante, né? Sim, senhor Sim, ó Ó, a melhor salada é aqui, viu? Salada é fresca e... Agora tem no Berlim, ó Agora num pé de almeirão é o melhor que você achar lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Começar comer folha, gente Vai começar comer folha pra ver se melhora a situação da bisa Vai passar lá no Youtube agora, ó Ela é o YouTube essa manhã É, amor? 3, 5, 7 É uma só, minha gata Só? Deixa um comentário lá, viu? Tá, pode deixar Eu sou eu, a menina da feira E aí, galera, se inscreve no canal, hein? Ajuda aí, ó, divulga Obrigada, tá? Bom final de semana Tchau 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vai, dona, vai, dona Obrigado, viu? Obrigado Boa semana Boa semana Pode ir lá no YouTube Obrigado Deixa o like e se inscreva Então, levei vocês pra feira Mas já trouxe pra casa Porque eu não vou deixar meus meninos Perdidos na feira, né? Mas aqui hoje não tinha Tão muita gente de maquinão Mas meninos Vocês vão dizer Bisa, só reclama Não é reclamar, não Meu povo tá desembestado O preço Tá desembestado Eu levei 50 E levei 20 no bolsinho Pra me pagar Uber Porque é 6 reais Daqui pra lá 6 pra voltar Aham Eu gastei Foi o dinheiro Gastei o da Uber e tudo Nessas coisinhas, né? Louvado seja a Deus Que eu tinha E tinha Não tinha Eu tinha Graças a Deus Pra comprar É verdade? Mas eu só tô falando Gente Não é reclamando Ai, tô sem dinheiro Ai, não sei o que não É que as coisas Tão muito caras, né? Que as coisas Tá desembestada Desembestada E parece pandemia Tá desembestada A chave é quem vai comprar Sim Por quê? Eu não vejo Não vejo É Eu fico imaginando A situação De quem está desempregado É, não tem A situação De quem não tem A condição Pra comprar E muitas vezes, né? Como eu Assim, quando meu filho era pequeno Queria comprar ali Uma fruta Alguma coisa E o dinheiro não dava Porque o aluguel Comia a parte do dinheiro Né? Que o meu marido Meu ex-marido ganhava E por aí vai É disso que eu penso, gente Porque hoje, graças a Deus Eu tenho o dinheiro Pra ir lá na feira Comprar Louvado seja Deus Mas tem pessoas que não tem Ô Senhor Brada com a sua mão Potente na terra Pra afastar da nossa vida Esse vírus, Senhor E que a gente venha Conseguir se recuperar Dessa pandemia Então, gente Já ia fazendo oração Ai, biso Glória a Deus, né? Já ia entrando no espírito Já ia fazendo oração Glória a Deus Ó, gente Eu comprei um pedaço De melancia Eu não sei se vocês viram lá Foi cinco reais O pedaço Eu comprei manga coquinho Vocês conhecem essa manga? Pequenininha, né? É uma manga pequenininha Sabe que você Bota na boca E chupa ela Como se fosse um embu Olha que bonitinhas Tem uma que é bem boazinha Eu tomara que essa seja Porque eu peguei uma bacia também De cinco reais Eu comprei dez reais De jabuticaba Eu comprei um Uma bandeja de abacaxi Por cinco A pera, quanto foi, Glória? Cinco também Foi cinco também As laranjas Dez reais de banana E agora eu vou mostrar pra vocês As Verduras As verduras E vou conversar com vocês Sobre isso Voltei, gente Voltei pra falar Uma coisa com vocês Eu vou começar Não adianta Que eu não vou dizer assim Gente, segunda-feira Eu começo uma dieta Ó, isso é mentira Eu converso pra boi dormir Você tá na sexta-feira E você vai começar na segunda Vai tentar modificar, né? Eu vou tentar modificar Então, hoje Eu vou atropelar O meu pensamento Que eu comecei Desde onde? Desde onde que eu cortei Muita coisa Tipo assim Bolo, pão Açúcar Essas coisas O açúcar Tudo, tudo, tudo Mesmo o demeral Cortei Porque a diabetes Tava subindo Primeiro A minha não A diabetes Que eu tenho É emocional Se eu passar nervoso Se eu me alegrar muito Ela sobe um pouco Mas eu sei que eu tava Muito danada Na boca Aqui é cular um pedacinho de bolo Aqui é cular um pão Aqui ali Um docinho Porque a gente não resiste Também não é de ferro Mas foi que eu tava exagerando É verdade? Então Eu vou tentar modificar Não vou dizer a vocês Que eu vou entrar num regime Pavoroso Que eu só vou comer folha Isso é mentira Isso é mentira Mas você nem aguenta, né? Primeiro que você já conhece A BISA Já tem mais de ano Tem gente aí Escrita no canal Há um ano e quatro meses Já sabe que eu não sou dessas Eu gosto do meu feijão O arroz sempre é menos Sempre o meu arroz é menos Diminuindo, né? E vou diminuindo Vou pôr uma porção de feijão Uma boa porção de carne Porque carne é bom Carne é bom, né? E tem vitamina Tem proteína Pezinho de galinha Vamos comer Tomar caldinha uma noite Que não faça mal De mandioquinha Mesmo de mandioca Mas pra evitar comer Arroz e feijão de noite E sim Aí eu vou falar pra vocês Eu comprei Escarola Sabe por quê, gente? Eu tô comendo bastante Escarola refogada E eu ia comprar tomate Mas tinha dinheiro Tinha manhã E eu esqueci Não saia com cartão Podia ter perguntado Se passava o cartão Pra eu trazer mais tomate Mas eu acho que aí Tem um pouco, não tem? Eu comprei um pouquinho no mercado Ah, tem um pouco Quando acabar, compra outro Porque eu tô comendo Bastante vinagrete Então vamos na onda Enquanto eu tô aceitando, né? É, comprei esse O... O escarola É dois reais Foi dois reais Isso aqui é almeirão Ele é uma verdura amarga Só que isso faz bem Pro fígado Ele tem bastante ferro E eu não como couve, gente Eu não gosto de couve Então Isso aqui substitui Como se fosse o couve Aí eu vou fazer Ele também Refogado Ele refogado Isso aqui refogado Comprei alface Eu não compro mais Porque termina estragando Comprei o coentro Que tá ali do outro lado Comprei esses pacotinhos Eu já tinha Eu comprei cebola essa semana Mas eu comprei essas menores Porque às vezes a gente abre Uma cebola grandona E eu não gosto de guardar Metade da cebola, gente Não sei vocês aí Então essa menor Vai servir pra quando fizer Uma salada pouquinha Quando fazer um refogadinho Uma coisinha que usar ela de uma vez Ou uma mistura da carne Aí comprei um pacotinho De pimentão vermelho E um pacotinho dele Olha que pequenininho Tem esse mimentãozinho Cê é vergonha Né? E comprei esses dois Foi quatro pacotes por cinco Esse foi a dois A alface dois O coentro dois E esse almeirão três Um pouquinho mais Mas eu vou investir Eu vou investir muito em mim Em mim não Em nós, né? Em mim na Ivone Porque também tem diabetes O Jorge ele pode Essa verdura refogada Ele pode Mas a alface Ele tem que diminuir É uma vez por semana No máximo De vez em quando, né? É só de vez em nunca Que ele pode comer alface Parece É inofensivo a alface Mas pro doente renal Não pode comer alface Todo dia, né? Uma vez ou outra Também a gente não pode Então, é isso aí E eu comprei, gente Não mais com o dinheiro Que eu levei Mas assim, no cartão Eu passei Comprei pastéis pra gente Hoje eu vou enfiar Os dois pés na jaca Vou comer meus pastéis Vão ser meu Meu almoço Que a gente foi pra feira Dez e pouco Agora já é o que? Uma hora? Já um e vinte e cinco Estamos com a barriga nas costas Fica mentira Onde é que a Bisa Tá com a barriga nas costas? Precisava, acho que Um ano, né? De regime Pra Bisa ficar com a barriga nas costas Não, gente Vamos voltar a falar sério, né? Então E a gente não fez comida Não deu tempo Eu não vou esperar mais Porque o meu café da manhã Foi um gole de café preto E um pedacinho Pequenininho de queijo Né? Eu não comi pão Não comi bolacha Então Pense como eu tô com fome Então Hoje eu vou É... Sair fora do meu pensamento De... De comer saudável Então Vou comer esses pastéis E... Então Vou comer esses pastéis Vai ser nosso almoço À noite A gente vai tomar caldo Que foi feito ontem Ontem à noite A gente fez uma panela de caldo Ainda tem Sobrou bastante E nós vamos tomar de noite Quando for amanhã Eu volto Né? Fazendo o almoço Aí sim Eu vou mexer com verdura Legumes E vou tá mostrando tudo pra vocês O que é que eu tô fazendo agora Eu tô... Tô... Querendo modificar a minha vida Eu desejo a vocês Um sábado abençoado Que Deus abençoe vocês Rico e poderosamente Hoje não é vídeo de... De almoço Só vou mostrar pra vocês O meu pastel, tá bom? E... Um beijo a todos Coletivo Um abraço Que Deus abençoe Rico e poderosamente A vida de todos vocês E só me dá um minutinho Que eu vou mostrar o nosso pastel Mostra aí, Ivoninha Olha aí Esse vai ser nosso almoço Durante um bom tempo Vocês não vão ver isso Por quê? Eu não vou dizer a vocês Que nunca mais Eu vou comer um pastel Eu não vou fazer isso comigo A nossa vida é curta Eu não quero ser assim Ai, mas eu só quero comer isso Não sei o que De vez em nunca Eu vou dar uma beliscadinha Em alguma coisa Sim Porque eu não sou de ferro Sou humana E não quero, sabe? Perder também Todas as coisas boas da vida Só não vou exagerar Sabe o que eu vou fazer A partir de agora? Começar a me policiar Mais um pouco Ter um pouquinho mais de cuidado Com a minha saúde Com a minha vida E quero que vocês me acompanhem Se vocês quiserem, né? Aí os mais fofinhos Assim que nem a Bisa Meu menino que for mais fofinho Se quiser acompanhar Comendo as folhinhas Junto com a Bisa A gente vai Fazer todo dia aí Aí, Verão Um bocado de Ketchup, gente Olha Um saco de ketchup Então Tchau, tchau Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Ah Posso falar? Gente, eu já tinha terminado Lá, eu tô voltando de novo Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem, compartilhem Não saia Até os meninos da feira Falaram pra vocês se inscreverem Então, gente Até Assim Eu acredito Que se tudo der certo Domingo Vai ter a nossa live Fazendo almoço